Agora tarde, um carro de passeio, gente, bateu de frente com um ônibus escolar, deixando a motorista do carro presa às ferragens e gravemente ferida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi registrado na altura da DF 130, altura do Morro da Capelinha, região de Planaltina, Distrito Federal. Ainda segundo os militares, o condutor do ônibus teve apenas ferimentos leves e recebeu atendimento no local. Já a motorista do carro foi levada ao Hospital Regional de Planaltina. Os bombeiros não souberam informar e precisar da dinâmica desse acidente. Só uma perícia detalhada para apontar a causa dessa colisão. O trânsito ali, pela parte da tarde, duas horas, uma hora, ficou bastante tumultuado. E a volta para casa pôde ficar bastante complicada naquela região, que liga ali o Morro da Capelinha até a nova região administrativa, que é a Arapuanga, tá bom?